Boa noite. Quatro pessoas foram presas hoje na região durante uma operação da Polícia Federal realizada em todo o país. Entre elas está o assessor da Câmara de Pereira Barreto. Era de Rio Preto que o advogado Massal Ribeiro Matuda comandava um esquema internacional de tráfico de drogas. Ele era o responsável pela entrada e o armazenamento da cocaína que vinha da Bolívia e que do interior do estado seguia para a Europa e para a África. Massal foi preso por policiais federais em casa, neste condomínio de alto padrão. Ele teria também uma instituição de ensino aqui em Rio Preto. Esta faculdade de cursos à distância está no nome do advogado, conforme a lista telefônica. No total, quatro pessoas foram presas na região de Rio Preto. As investigações que levaram à prisão de mais 19 pessoas em seis estados começaram em março de 2009. Neste período, foram apreendidas quase três toneladas de cocaína, uma grande quantidade de produtos químicos destinados à preparação e adulteração de drogas, além de armas e munições, incluindo dez granadas antitanques. Duas aeronaves também foram apreendidas. Em Pereira Barreto, funcionários da Câmara dos Vereadores, incluindo o presidente, ficaram surpresos com a prisão do assessor jurídico Massal Ribeiro Matuda, que também trabalhava em um escritório de advocacia na cidade. Massal Ribeiro Matuda, de 44 anos, era assessor jurídico da Câmara de Pereira Barreto há quatro anos. Uma pessoa que mora aqui na cidade há muitos anos, acima de qualquer suspeita. Fomos pegos de surpresa, hoje pela manhã, com a notícia, pela TV Tem, e já tomamos as providências, que foi fazer o quê? A partir do meio-dia, quando a Câmara volta a funcionar, nós já demitimos, exoneramos ele da Câmara Municipal. O advogado também atendia nesse escritório com outros profissionais. Ninguém quis comentar a prisão. As investigações da Polícia Federal apontam o advogado como o homem de confiança dos traficantes bolivianos e colombianos. Ele comandava os negócios do grupo criminoso aqui no Brasil. Massal cuidava da entrada de cocaína no país e também do armazenamento da droga. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Rio Preto, disse que ainda não foi informada oficialmente sobre a prisão de Massal Matuda e que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o assunto. O repórter Jackson Pinheiro está na Polícia Federal de Rio Preto e, ao vivo, tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, Jackson. Essas pessoas que foram presas, elas já prestaram depoimento aí na polícia? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Prestaram, sim. Todos negaram a participação nesse esquema internacional de tráfico de drogas. Mas, como nós vimos na reportagem anterior, a Polícia Federal investigou durante um ano e meio todos os envolvidos e constatou que eles fazem parte, sim, dessa quadrilha. E o advogado aqui de Rio Preto tem um papel fundamental, não é mesmo, doutor? Isso. A estrutura e organização, em forma piramidal, nessa estrutura ele ocupa a posição de destaque na logística, distribuição e funcionando como um elo de confiança dos traficantes na Bolívia com o pessoal aqui do Brasil. Como era feita essa logística de distribuição? Como era distribuída a droga? Os grandes lotes vinham basicamente escondidos em aeronaves. Também vinham escondidos em automóveis, no interior de painéis, mas a quantidade, a grande quantidade mesmo, vinha por aeronaves. As aeronaves usando pistas clandestinas, fazendo arremessos em campos, em canaviais. Aí essa droga chegava ao interior de São Paulo, a depósitos na grande São Paulo e de lá, em menores quantidades, elas chegavam aos grandes centros e oitão em quantidades maiores para exportação, Europa e África. As investigações aqui na região, como foram? Assim como você já falou, as investigações contam, são quase dois anos de investigação. A investigação conta com diversas técnicas, dentre elas, vigilâncias, interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, análise de documentação, análise de flagrantes, análise de materiais apreendidos em outras ocorrências relacionadas. E nesse momento, agora, nesse momento, a operação parte para uma fase ostensiva de polícia judiciária, em que os trabalhos, como você já falou no começo, dos interrogatórios, análise do material apreendido agora, no desencadeamento, dentre outras providências. A quadrilha tem ligação com os cartéis colombianos e bolivianos, doutor? Certamente. Bolivianos, isso eu posso te afirmar com certeza. O que identifica um cartel, geralmente, é o logo com que os tijolos são prensados. O logo também identifica a pureza desse tijolo de cocaína, no cocaína, no caso. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista. Os presos serão transferidos... Obrigado. 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 Obrigado.